mas assim o que eu penso a respeito disso eu acho que muito também a gente precisa detectar, sabe eu falo de mim estava muito aqui no programa mas eu vou compartilhar com você uma experiência que eu tive eu tenho um marido participativo no lar em tudo eu tenho duas filhas, hoje elas estão com 16 e 14 anos e ele sempre me ajudou com as meninas desde quando elas nasceram e assim até hoje, tanto que a ligação delas com ele é muito grande porque ele sempre foi presente tanto nas tarefas com as meninas quanto me ajudando em casa no que for possível é porque tem coisa que o homem não sabe fazer tipo, põe a roupa na máquina põe, agora liga, como? então tem um pouco disso, então enfim mas ele sempre ajudou teve um momento da minha vida que as meninas eram pequenas, que eu tinha tanta coisa pra fazer eram tantas tarefas não era de casa não meu trabalho em casa muita coisa na igreja crianças em escolas diferentes eram tantas demandas que eu adoeci eu tive uma estafa nessa época mas eu não estava como é que eu vou dizer dando atenção aos sinais do corpo e isso acontece com a mulher a gente vai pegando tanta coisa são tantas demandas que se a gente não conseguir encontrar um limite nesse equilíbrio o nosso corpo ele grita então a gente precisa entender isso e aí nessa época o Zil falou pra mim assim olha, você precisa parar você não vai dar conta eu não estava enxergando mas ele viu e ele me chamou falou Flávia, não dá mais você precisa entregar isso daqui na igreja ficar com uma coisa só você precisa mudar alguma coisa você precisa parar com alguma coisa porque você não tem como dar conta de tudo isso é porque e também tem aquilo eu vejo muitas mulheres falando nós mulheres damos conta de coisas mais coisas do que os homens e tal mas acaba que às vezes faz mal isso pois é, então eu estava além do meu limite gera uma sobrecarga foi preciso ele me dar esse sinal e eu recebi esse sinal no meu lar e foi fundamental pra mim eu pude parar aquietar avaliar todas as coisas falar não, peraí isso daqui eu vou deixar as minhas filhas vou colocar numa escola só o inglês e o balé eu vou tirar porque agora não precisa deixa isso pra depois e aí eu cuidei de mim no outro ano eu estava bem com todo o meu potencial pra poder continuar fazendo as minhas tarefas de forma saudável e equilibrada e aprendendo fazer uma margem na minha vida sabe, é como um caderno que você tem pautado só fica bonitinho a estética né, se ele estiver seguindo a margem quando você passa daquela margem fica legal então a gente precisa né, encontrar isso eu tive a graça de ter um companheiro né, que me ajudou a enxergar isso e que me valorizava e que me respeitava e que caminhou junto comigo pra gente chegar e que me ajudou a ver